Amigos internautas, está no ar mais um programa Notícias Absurdas, aliás, o primeiro programa Notícias Absurdas de 2015 Governadora de Roraima, Sueli Campos, nomeia 12 parentes Nepotismo, favoritismo excessivo dado a parentes ou amigos por pessoa bem colocada Bom, isso, claro, todo mundo sabe que é proibido aqui no Brasil Só que existe uma senhora, aliás, uma tremenda cara de pau Que conseguiu se tornar governadora do estado de Roraima Que contratou nada menos que 12 parentes para os cargos públicos Chefe de casa civil, secretaria disso, secretaria daquilo Bom, no meio disso tudo tem filhas Aliás, deixa eu pegar a lista aqui para ficar mais fácil Tem filhas, sobrinhos, primos, irmã, sogros e até cunhados Ela contratou toda essa bandaleira toda Bom, o Ministério Público, claro, que já deu de cima E disse que ela tem que exonerar se ela não quiser levar um processo nas costas Já a governadora disse que não Que essas contratações seguiram critérios técnicos Olha, eu não vou nem questionar Se a família dela toda são pessoas altamente gabaritadas Para ocuparem os cargos que eles estão ocupando Mas qualquer pessoa com o menor senso de ética, de moral neste país Jamais contrataria um parente sequer para trabalhar consigo Uma vez que é proibido o nepotismo Mas essa história toda não é de arrepiar os cabelos de quem votou nela Afinal de contas, ela é esposa de Neu do Campos O cara que teve enrolado até a tampa naquele caso dos gafanhotos de 2003 Vou até deixar um link aqui embaixo para vocês darem uma lida lá Para relembrarem o que foi, né? Enfim, existia uma máfia lá Que parece que era chefiada pelo Neu do Campos O marido da Sueli Campos Que eles faziam, iludiam as pessoas humildes, né? Enfim, enrolava elas lá Essas pessoas passavam procurações Essas pessoas eram contratadas pela Prefeitura, pelo Estado E com as procurações passadas a eles Eles sacavam o salário dessas pessoas Muitos nem sabiam que eram funcionários laranjas Bom, esse ano passado ele acabou se candidatando a governo do Estado E estava indo até bem Só que aí, claro, que veio a ficha limpa Aí, puf, carimbou, tu é ficha suja Aí, para não perder a fatia, né? Para não deixar de morder naquele ossinho Ele colocou a esposa e ela foi eleita Depois, quando dizem que as pessoas têm os políticos que merecem Quando eu vejo algo parecido assim Infelizmente eu sou obrigado a concordar TSE põe fim ao sigilo bancário de partidos políticos Não é só de notícias ruins que o Notícias Absurdas vive, viu gente? O TSE, no finalzinho do ano passado Decretou Agora, todos os partidos políticos devem Todo mês, até o dia 30 Mandar para o tribunal o extrato bancário Aliás, os extratos bancários Porque cada partido deverá ter três contas bancárias Bem, essa decisão foi tomada justamente para coibir Nessa coisa de Caixa 2 Que inclusive, até, né, não é segredo para ninguém Que o Petrolão foi criado Basicamente para fomentar, né? Para dar dinheirinho para o Caixa 2 de vários partidos políticos Portanto, isso pode até não ser o fim do Caixa 2 Mas já ajuda bastante Servidores da saúde anunciam greve para sexta-feira Para você que acha que o Distrito Federal nada em dinheiro Meu amigo, a coisa está tão complicada Mas tão complicada que eu nem conto Aliás, até vou contar Por exemplo, onde eu moro aqui em Brasília Coleta de lixo é feita assim Muito... Está muito aleatório Não tem mais aquela sequência Com isso existem montanhas de lixo nas ruas Aí quando o caminhão vem Chega na metade do caminho Já está lotado Tem que ir embora Tem que vir Enfim Está um caos isso aqui E o pior disso tudo é que os funcionários públicos Que recebem pelo GDF Pelo governo do Distrito Federal Estão com o décimo terceiro atrasado Estão com férias atrasadas E não há previsão para pagamento Bom, e é claro que O fim disso tudo É a greve Então o governador eleito Rodrigo Hollenberg Já vai pegar logo o primeiro rabo de foguete Que vai ser a greve do pessoal da saúde Bem, isso tudo se deve graças ao legado Deixado pelo ex-governador Agnello Queiroz Que deixou um rombo de aproximadamente 3,6 bilhões de reais É mais do que o estádio nacional Mané Garricha Que foi super faturado Sem dúvida alguma Bom gente, é isso aí Eu já estava morrendo de saudade de vocês Estava louco para fazer vídeo novamente E aqui estou Vamos começar 2015 com a força total Aliás, aquelas ações da Ops Toda a história da Todo o trabalho da Ops Inclusive o de olho no cartão corporativo Vou começar a passar para vocês A partir da semana que vem Tem novidade vindo por aí Aliás, tem até Lá no caso do cartão corporativo Tem até motel e boate Pagos com dinheiro Com dinheiro público Através do cartão corporativo Portanto, se você ainda não está inscrito No meu canal Se inscreva imediatamente Para você não perder os próximos vídeos Se você já está inscrito Muito obrigado E claro, não deixe de compartilhar Este vídeo aqui Tá bom gente? Ah, ah tá Vocês viram aqui, né? Pois é Eu desisti de fazer chroma key A câmera infelizmente não é a ideal para fazer o chroma key O tecido que eu estava utilizando era muito pequeno Enfim, estava dando N problemas Então eu resolvi esquecer esta história de chroma key Pelo menos por enquanto E como eu quero reformular este programa Está aqui Sugestões Muito fácil Na descrição deste vídeo aqui Tem um link lá no meu blog Que você vai mandar a sua sugestão Como é que você acha que deve ser o programa Notícias Absurdas? Você acha que tem que ter o que? Você acha? Enfim Dê sugestões Todas elas serão consideradas Claro que não vou adotar todas Mas todas serão consideradas Vou ler com carinho E aquilo que eu achar que é bem bacana Eu vou colocar em prática Bom gente, é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram, por favor Clique no gostei Compartilhe suas redes sociais E a gente se vê na semana que vem Um grande abraço